O Citroën Basalt finalmente chegou e eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre ele como por exemplo o preço, o motor, como ele se insere na briga com os rivais, os equipamentos, enfim a gente vai falar de tudo, então antes de mais nada não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de clicar no sininho, porque assim você vai receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bora lá pessoal, com vocês o Citroën Basalt 2025 Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, não tem muito segredo na dianteira do Basalt ele segue exatamente a mesma linguagem visual que a Citroën já vem apresentando aí desde o C3 que foi lançado lá em 2022, porém tem um detalhezinho aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção o que que tá distoando aqui nessa dianteira? Pois é, a Citroën atualizou o logotipo deles, então o logotipo agora segue aquele design retro lá da década que ela foi fundada lá em 1900 e começo do século XX, né? Porém aqui nós ainda temos o logotipo antigo da Citroën A gente questionou o pessoal da Stellantis aqui sobre o porquê dessa adaptação eles falaram que a mudança de logotipo, a mudança da linguagem visual da marca é um processo gradual, então isso daí vai ser feito conforme os carros forem sendo lançados Um outro ponto que você pode diferenciar o Basalt do C3 e também do E-Cross são as rodas, aqui são de 16 polegadas e elas tem esse acabamento escurecido e também com uma parte que imita ali um aço escovado meio diamantado ali eu gostei bastante desse visual, achei que combinou bastante com o carro inclusive nota-se aqui como ele tem um apelo super robusto por conta desse arco de roda ele deu um aspecto super musculoso para o carro, eu tenho certeza que vai agradar bastante gente Mas eu tenho certeza que a parte do Basalt que você mais tem curiosidade é a traseira até porque o design dianteiro é totalmente inspirado nos outros dois modelos mas isso aqui é diferente de tudo que a Citroën já lançou aqui no Brasil então ele tem essa queda de coupé no estilo fastback a diferença é que além dessa queda que se inicia aqui a partir da coluna C ele tem uma pequena superfície reta que confere a ele um visual meio como se ele fosse um C2 crossover isso acaba colaborando bastante aqui para o compartimento de carga do Basalt que inclusive tem 490 litros de capacidade vale lembrar que agora a Stellan está utilizando aqui no Basalt a medida VDA que é a mais utilizada na indústria outros carros da marca como o Pulse por exemplo eles utilizam a medida em litros de água que é uma medida virtual mas aqui eles fizeram naquele esquema old school de colocar vários bloquinhos preencher totalmente o compartimento do Basalt aqui com bloquinhos de 1 litro depois eles só removem todos esses bloquinhos e contam para chegar na medida do carro isso dá um parâmetro um pouco mais realista sobre a capacidade de carga do carro aqui por fora é isso, vamos lá para a cabine começando pelo banco de trás o Basalt tem 2,64 de distância entre os eixos isso se reflete aqui, o banco dianteiro está ajustado para mim eu tenho o i84 de altura e como você pode ver aqui eu tenho 4 dedos até que os meus joelhos encostem no assento dianteiro então um espaço interno super adequado o túnel central ele é baixo e estreito aqui na medida do possível então acaba não roubando tanto espaço aqui de um eventual quinto ocupante que vem aqui na região central do banco porém aí o espaço lateral acaba se tornando um pequeno empecilho aí inevitavelmente é um subcompacto não tem como ficar confortável com 5 pessoas aqui na cabine a não ser que seja uma criança sentada aqui no meio um outro ponto que eu gosto bastante no Basalt é que apesar dele ter essa queda de cupê e é um problema que eu que sou alto encaro nesses carros é que o espaço para a cabeça acaba sendo ruim eu fico com a cabeça raspando aqui no teto mas não é uma coisa que eu sinto aqui no Basalt eu ainda tenho mais ou menos dois dedos um dedo e meio aqui de distância até a minha cabeça raspar no teto então acaba sendo uma qualidade também do novo SUV da Citroën eu também reparei que ele é um carro super simples os comandos do vidro foram parar aqui nessa região do console e nós que entendemos de carro sabemos que se trata de uma economia de fios é muito mais barato colocar ali do que você fazer uma extensão inteira e colocar esse comando aqui então acaba sendo ali um corte de custos do carro ele também não tem um encosto de braço aqui para quando o quinto ocupante não está aqui no banco traseiro então você não tem, por exemplo, um apoio de braço com um porta-copos, por exemplo que acaba sendo ali um recurso para deixar a viagem de quem está vindo atrás um pouco mais confortável eles colocaram duas saídas de carregamento para o celular não tem saída de ar-condicionado aqui para o ocupante do banco traseiro porém a Citroën fez um redimensionamento aqui na cabine e aí eles deixaram o ar-condicionado um pouco mais forte para ele ventilar com mais facilidade aqui o compartimento de trás então eu que estou aqui, o carro está com ar-condicionado ligado eu consigo sentir o vento aqui, está fresquinho então pelo menos nessa parte aqui de conforto interno o basalt está dentro das minhas expectativas e voltando a falar da simplicidade ela também se reflete no acabamento ele tem plástico duro revestindo toda essa parte superior aqui do painel não tem literalmente nenhuma peça que saia do preto então não tem uma variedade, basicamente só a maçaneta aqui que recebeu um pequeno acabamento de aço escovado mas não tem couro, não tem nenhum tipo de costura, não tem nenhum tipo de tecido é uma porta feita inteiramente de plástico então acaba sendo um ponto negativo aqui num carro que poderia ter um apelo um pouco mais sofisticado bora lá para frente bom, estou aqui acomodado no banco dianteiro do basalt parece que eu estou no aircross porque o painel é bem parecido, o volante também é um carro que tem uma ergonomia, digamos, ok eu acho que algumas soluções também poderiam ser mais inteligentes por exemplo, também por uma questão de economia de fios o comando dos vidros externos, o comando elétrico dos vidros externos ele não está aqui na porta, onde é convencional ele foi parar aqui nessa parte do painel então o motorista inevitavelmente tem que se deslocar um pouco para frente arrumar o espelho do jeito que ele quer e depois voltar aqui para se apoiar no encosto então acaba sendo uma posição que poderia ser um pouco mais prática o volante dele é multifuncional, é o mesmo que já estamos aí habituados a ver na Citroën eu acho que ele tem um bom aproveitamento aqui de parte de mídia, parte de controle de velocidade ele também tem o controle do computador de bordo que nessa versão do basalt ele é digital então aqui tem todas as informações de consumo monitoramento de pressão dos pneus trip, informações sobre o carro então toda essa parte aqui foi integrada aqui no cluster totalmente digital ele tem uma central multimídia com sistema Android Auto e Apple CarPlay com conexão sem fio inclusive eles colocaram aqui como acessório Mopar o carregador de celular por indução nessa versão Shine, a topo de linha é uma interface bonita no geral eu gosto bastante do uso dela eu acho que é um sistema também intuitivo de mexer ele tem um poder de processamento ali adequado para um carro desse tipo aqui abaixo as saídas de ar-condicionado foram posicionadas numa região bem central aqui isso daqui é de propósito justamente para poder ventilar melhor os ocupantes lá do banco traseiro abaixando aqui o ar-condicionado e digital ele me lembra um pouco até carros antigos ali da Peugeot e da Citroën mas é interessante que o basalt também tenha um recurso como esse uma saída USB aqui para recarregar o celular um pequeno porta-objetos aqui, um porta-copos toda essa região aqui do console ela é bem baixa né assim como nos outros carros mas pelo menos eles colocaram aqui um apoio de braço para o motorista ficar um pouco mais tranquilo aqui durante a viagem e voltando a falar aqui desse apelo mais simples né da simplicidade do basalt eles até colocaram uma pequena textura aqui uma textura diferente no plástico do painel porém ele é todo feito de plástico duro assim como nas portas também não tem nenhuma inserção de couro ou de tecido aqui nas portas apesar dos bancos serem de couro nessa versão inclusive terem três tonalidades aqui com umas costuras super interessantes eu acho que faltou a Citroën repetir isso talvez aqui no painel talvez aqui colocar uma parte de tecido ou de couro aqui na porta é algo que pelo menos eu senti falta o acabamento é todo de plástico duro então plástico rígido em toda essa parte superior do painel e apesar de ser plástico rígido de não ter uma grande variedade de materiais eu acho que o basalt inspira solidez assim então eu creio que não é um carro que com o tempo vai ficar rangendo ali fazendo aquele nheco-nheco que costuma ser a grande consequência aí dos carros quando eles utilizam muito plástico em sua composição mas aqui a gente só tem um carro simples porém ele ainda inspira ali confiança na forma que ele foi montado um outro aspecto que reforça esse apelo mais rústico do basalt é que ele tem só um espelhinho aqui então ele não tem nenhuma cobertura não tem nenhum tipo de iluminação nem uma fitinha aqui para você colocar o documento do carro isso também vale aqui para o ocupante do banco para o passageiro dianteiro e essa luz aqui num tempo que os carros já estão adotando aqui luz de LED isso aqui é praticamente uma viagem no tempo eu volto lá para 2001 quando a Citroën estava lançando ali a primeira geração do C3 é super simples mas não tem o que fazer vamos dirigir e falar do conjunto mecânico do carro pessoal, agora aqui a borda do Citroën Basalt como a gente falou anteriormente aí motor 1.0 130 cavalos 20,4 kgfm de torque câmbio CVT que faz a simulação de 7 marchas mas assim como eu falei em outros carros que tem exatamente essa mecânica na estrada no Pulse por exemplo esse câmbio aqui muitas pessoas talvez nem percebam que se trata de um CVT pela forma que ele faz a simulação das marchas ali então ele tem um comportamento super linear então sempre elogiamos muito o entrosamento entre motor e câmbio da Estelantes quando se fala desse motor 1.0 e desse câmbio CVT então aqui no Basalt não poderia ser diferente continua sendo um carro muito bom eu sinto que ele combinou bem com o peso do carro assim com a proposta do carro tem uma boa entrega a gente está aqui no contexto de estrada ele tem uma boa entrega de torque em subidas em ultrapassagens eu me sinto seguro para andar nesse carro em toda a parte geral de estabilidade assim ele também se mostra um carro totalmente adequado e ainda que o ajuste dos amortecedores seja voltado ao conforto urbano para superar buraco para superar valeta é um carro um pouco mais alto você pode ver aí até pelos ângulos de ataque e saída e o vão livre do solo ele é um carro que ainda passa uma sensação bem robusta aqui na estrada então você chega a 120, 130 por hora por exemplo com uma sensação bem bem assim de confiança mesmo acho que o carro não vai tremer não vai chacoalhar então o trabalho de suspensão desse carro eu achei que ele está bem talvez seja um dos pontos fortes desse carro isso é uma coisa que a gente elogiou tanto no Citroën C3 Aircross e agora a gente volta a comentar sobre isso aqui no Basalt parei de falar aqui porque a gente vai passar aqui na catraca do Sem Parar do Pedágio e aí eu vou fazer uma retomada a partir daqui e eu quero que vocês se atentem ao som do motor do Basalt porque eu acho que o isolamento acústico desse carro é uma coisa que ele continua devendo dá só uma olhada não é só a vedação da cabine quanto ao barulho do motor mas também o vento ele tem esse design um pouquinho mais quadradinho aqui na dianteira então você escuta o tempo todo o vento cortando o carro talvez aí dirigindo por várias horas seja algo que venha a ser incômodo uma outra coisa que está sendo incômoda para mim é que eu regulei o banco na altura mais baixa possível e ainda estou achando que é um carro muito alto eu tenho 1,84 de altura e olhando aqui na minha frente se você dividisse o para-brisa em três partes eu estaria aqui no terço final o ângulo dos meus olhos estaria aqui no terço final do para-brisa eu ainda vejo um pouco do teto dele então para motoristas mais altos se você tem por exemplo mais de 1,85 1,90 de altura pode ser algo super incômodo aqui no Basalt e a ergonomia do carro ela lembra muito dos outros carros da Citroën o C3 o Aircross então ele tem o banco que não é dos mais macios ele tem uma posição de dirigir bem ergonômica até algumas coisas poderiam estar mais à mão aqui por exemplo o sensor a regulagem dos retrovisores externos fica aqui nesse canto você tem que se deslocar para regular eles mas o carro tem o cluster digital central multimídia é um carro que se mostra na altura do que se espera no segmento ainda mais nessa faixa de preço e aí galera quais são os palpites para o Citroën Basalt aqui no Brasil ele vai vender bem vai flopar deixa sua resposta aí nos comentários pois é sempre legal quando vocês interagem com a gente eu vou ficando por aqui mais uma vez não esqueça de se inscrever no canal do OutSport e também de clicar no sininho porque assim você vai receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo tchau até a próxima tchau 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 O que é isso?